Eu matei! Me salve, me salve, me salve, me salve. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu matei ele mesmo! Matou! Agora, aperta o botãozinho do mapa. Do mapa? É. É o que nem no... No código pra você ver o placar. Ah! O touchpad. Ó, eu vou marcar lá em cima, ó. Tá vendo ali o azulzinho? É. Ali é onde a gente vai descer, ó. Pode clicar? Não, não. A hora que eu falar, você aperta X. Daqui a pouquinho. Aí vai ter uma bússola. Você olha pro rumo da bússola onde tá o azul. Agora, ó. Aperta X. Aí tem uma bússola no topo da tela. Aí você olha pro azul, pra esquerda sua. Pra esquerda, pra esquerda. Aí. Agora você vai pra frente, caindo. Tá vendo? Ah, louco. Que massa. Não sabia? Vem que da hora. Já caiu? Tô caindo. Você tá me vendo aí? Ah, tô te vendo. Eita, pega aí, pai. Eita. Ó. Nossa. Eu vou cair numa casinha aqui e você me segue, véi. Vem junto comigo. Tô vendo o corvo mito ali. Prontíssimo. Tô indo, tô indo. Tô indo. É louco. Olha. Olha. Cai aqui em cima da casinha. Que massa. Eu tô voando ainda. Não quer descer não? Não. Vem. Vem vindo. Vem vindo. Ah, que delícia. Ó. Aqui tem um baúzinho. Já tirei uma arma aqui e umas granadas. Daí se aparecem os caras. Eu tenho que saber como que... Aqui, ó. Vem aqui. Cai aqui. Pega essa arma aqui. Você desceu aí? É. Desce aqui. Aí. Pega essa arma aí, ó. Pega essa arma aí, ó. Quadrado. Aí você aperta R1, L1 pra você trocar de arma. R1, L1. É. E aí atira R2, né, mesmo? R2 e L2 mira, meu irmão. Ah, tá. Pode crer. Pode crer. Hum, gatou. Tô pegando a mão. Essa aqui não. Ó. Vamos subir aqui que tem um baú, cara. Pega essa pistolinha aqui, ó. Eu vou fazer uma escadinha aqui. Não, eu tô com uma arma já. Tô com M16. Ah. Beleza. Ó. Construí uma escadinha aqui, tá vendo? Eu consigo destruir também a nossa própria escada? Consegue. Caralho, não consigo subir, viado. E esse negócio aqui é ponto de extração? Aqui lá é pra onde a gente tem que ir. Ó. Ó, caiu uns bagulho aqui. Pega essa arma verde aí que ela é melhor. Ah, beleza, beleza. O que que é isso? Só vê se eu consigo pular aqui em cima. Ih, cara. Não tô conseguindo pular aqui em cima, não. Eu tô usando escudo. Ó. Eu tô louco. Como é que você pulou aí, coro? Ai, eu consegui. Nossa. Aí, pega essa arma aí, essas bandeirinhas, essas balas. Falta de habilidade. Nossa, eu tô da hora. Ô, caramba. Tô perdendo errado esse botão. Tô vendo que isso vai dar merda quando eu for encontrar um inimigo. Você que tá quebrando os bagulho ali? Beleza. Aqui, ó. Encontrei outra arma. Quer pegar? Pode pegar. Pode pegar. Beleza. Cara, agora a gente já tá dentro do círculo. Tá vendo? Ah, sei. A gente pode ficar de boas aqui. Não sei não. Vamos achar umas casinhas. Aperta o touchpad pra você ver. Touchpad? Ah, sei, sei. A gente só pode ficar nessa área, né? Tá vendo o círculo? É. Aí o círculo vai diminuindo. Vamos... Entendeu? Vamos lutear mais umas casas aqui. Vem pra cá, ó. Vem pra fora aqui. Já tô... Já tô saindo do carro aqui. Saindo fora. Nossa, velho. Vamos procurar umas casinhas aqui. Que lindo o gráfico. Não. Primeira vez aqui no Fortnite aqui. Fortnite. Se você ver que as portas tá abertas é porque um cara entrou lá já, entendeu? Ah, deve ter que... Já tem que sacar. Tem que sacar a arma já. Se você for lutear... Se você for lutear... Parece um canguru pulando, velho. É alto pra carai, né, velho? Quando você for lutear, você fecha a porta. Porque aí os caras não vão saber que tem gente dentro. Entendeu? Oh, desculpa, velho. Eu faço educação nesse aberto. Não, relaxa. Eita. Ó, tem as munição. Eu consigo quebrar todas as casas também, velho? É, wey. Eita, velho. Ó, vai ter mais um baú aqui em cima. Se você quiser pegar essa pistolinha aí... Vai tentar ficar sem nada? Não, eu tô com uma arma boa já e uma pistola. Deixa eu quebrar essa perna aqui pra gente poder... Eu preciso aprender esse negócio aí, velho. De construir? É, de construir. Eu não sei construir esse negócio não. Ih, é mó de boa. Pega aquele negócio azul lá embaixo e usa ele, ó. Aquele negócio azul que caiu lá. Pega esse outro aqui em cima também, ó. Ah, mas tá falando que tô com a mochila cheia, velho. É. É porque você tá com a mochila cheia, velho. E daí eu... Eu tenho que jogar um, então? É só você trocar, você pega um item e troca aí. Ah, já era. Verdade. Pegou aí? Se você quiser mais arma, tem aqui, velho. Hum, eu vou trocar essa arma aqui, então. Se quiser trocar pistola, alguma coisinha... É, isso aí. Nossa, que parece... Isso aqui é brutal. Deixa eu dar uma olhada pra ver se tem alguns caras aqui. Nossa, caiu um... Nossa, tá caindo uma entrega aqui, velho. Vem, vem, vem. Tu tá... Ai, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Eita, velho. Fechou a porta. Tô abrindo a porta aqui na educação mesmo. Aí. Canguruzada. Olha os caras lá, os caras lá, os caras lá. Pera aí, pera aí. Tô indo, tô indo. Calma aí, calma aí. Calma. Pera aí, pera aí. Caraca. Eita. Tu tá com a granada neles. Dá pra atirar? Pode atirar, acerta a bala. Carai, viado. Nossa, velho. Eu não sabia que essa arma ficava fazendo isso aqui, não. Eles pegaram a entrega lá, velho. Ela é de rajada, né? Toma cuidado, não ruxa neles não, que eles estão construindo uma casinha ali, está vendo? Tô vendo, tô vendo, não tô ruxando não. Tô vendo aqui, talvez é perigoso nós ruxar neles, mas... Ixi, você que sabe, hein, seu mestre da sniper. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ó, deitei um. Deitei o outro, beleza. Aê, velho. Morrer os dois, ó. Essas armas roxas e douradas, elas são melhores, tá vendo? Nossa. Essas aí você pode pegar, ó. Tem uma bazuca aqui, já vou pegar. Vou pegar. Vou pegar isso aqui, que essa aqui é brilhante. É uma 12, mas você acha que... Tá vendo esse troço azul aí? Usa esse negócio. Essa bazuca aí você pega. Como é que usa esse negócio? É só apertar R2, segurar o R2 nele. Ah. É escudo isso aí. O que que acontece? Escudo. Olha, que da hora. Interessante. Tá vendo? Usa esse outro pequenininho aqui também, esse azul. Esse azul. E já pega essa bazuca aí, velho. Olha, eles estão com medkit, cara. Ah, pera aí. Caraca, eu tô apertando os botões tudo errado. Calma aí, eu vou beber esse outro aqui. Vou trocar essa pistolinha por um medkit, se a gente precisar. Já tem. Nossa, tem 10 balas de bazuca. Pega a bazuca, então. Pega essa bazuca. Troca alguma arma por ela. Compensa demais, cara. Eita, peguei a coisa errada. Caraca, tô trocando os negócios errados. Aí peguei a bazucona. Aí, beleza, beleza. Agora... A gente pode lutear mais? Ou então a gente fica quieto num lugar, saca? Esperando o negócio abaixar de novo. Ficar esperto olhando se não tem uns caras. Será que tem uns caras do nada aqui? Será que tem um cabazuca na mão? Não, não, não. Não. Precisa não. Ah. Beleza. Olha, acho que tem uma arma ali, velho. Deixa eu ver. Vamos ficar nessa ponte aqui, mocadinho. Esperando o bagulho diminuir de novo, velho. Beleza. E aqui, eu construo um? Não, precisa não. Já construí aí, ó. Tem um baúzinho aqui. Olha, outra bazuca, velho. Vou pegar munição de bazuca. Vou usar esse escudo aqui, cara. Caraca, velho. Tô apertando esse botão tudo errado. Eu começo a acontecer isso com você? Você fica apertando esse botão tudo errado? Tudo errado. Cara, agora vamos ficar dando umas camperadas aqui. Bora. Ai, o que acontece? É... Só de boas mesmo, saca? Deixa aparecer um cara aqui e tá feito na tua mão aqui. Eu tenho até tatuagem, velho. Eu tenho tatuagem. Olha a minha tatuagem, viado. Nem tinha percebido minha tatuagem. Olha. Tô brincando, cara. Eita, eita. Opa, opa, opa. Eita, eita. Que que foi? Você tomou bala aí? Nossa, tomei bala, velho. Cuidado. Fih, taca ali pau, viado. Matou? Matei não, matei não. Cuidado aí, cuidado aí. Eu vou subir. Tomar cuidado. Tem nega aqui, eu vou dar aquela camperada, viado. Eita, mano, que susto. Você é louco. Será que eu tomo meu escudo? Será que eu tomo meu escudo? Vou dar uma bazucada na testa dele, velho. Calma aí. Pô, fica de boa. Quero ver, quero ver. Olha lá, ó. Que cara burro, mano. Que que é isso? Eu tava parado. O cara nem arma, não tinha direito. Tava parado com o negócio de construir na mão. Vou dar uma bazucada, né? Vai, chega aí. Vamos ver onde é que é o próximo negócio agora. Fih, vamos meter o pé pra lá, velho. Vamos meter o pé, velho. Não, não vai dar, não. Tem que dar volta. É, chega aí, chega aí, chega aí. Pode entrar. Vai, caramba. Essa planta aí atrapalhando, velho. Aí, agora a gente fica um bocadinho aqui, de boas. Aí, ó. Vai fechar. A gente fica de boa. Fica quieto. Vamos ver onde é que é o próximo lugar. Eita, porra. Nós vamos ter que correr, velho. Ixi. Cara, foda que eu não sei se tá compensando correr aqui no meio. Vamo ir dando a volta assim, ó. Chega aí. Só vai. Vamo dando a volta. Não é possível. Primeira partida você já vai ganhar, velho. Nossa, velho. Graças ao corpo, né, mano? Vamo ficar suave aqui. Isso. Um bocadinho. Suave. Mas fica observando, porque os caras podem explodir nós aqui, velho. Verdade. Se aparecer aqui pelas costas. Vamo ver. Na hora que entrar aqui, nós já fica... Ó, aqui já tamo dentro, ó. Já vamos ficar mocadinho aqui, velho. Eita, eita. Como é que você agachou? R3. R3? R3. Uh, caralho. R3, cara. Ô, velho. Foi mal. Aí, agora... Foi mal, velho. Ele deu uma bala na testa. Velho, eu não sei que que é esse suco aqui. Vou tomar estranho, velho. Que que isso faz? Caralho, escuro. Foi mal, velho. Foi mal. Não, relaxa, fita suave. Foi sem querer. R3, pá. R3. Tomou uma balinha na testa. Ai, ai. Eita, tem um cara lá, ó. Mano, eu vou dar uma mazucada lá naquela casinha, ó. Vai, vai, vai. Mas vamos ficar quieto aqui. Será que é a certa? Pô. Não aconteceu nada, velho. O resto... Vai dar bom. Caraca, velho. É nós dois e mais três, né? Isso quer dizer que tem cinco ou não? Ou tem cinco mais nós dois? É nós dois e mais três, eu acho. Ah, entendi. Tem umas armas roxas ali. Olha umas armas aqui. Olha que sorte, velho. Olha que sorte, velho. Deixa eu ver aqui. Eu vou trocar essa arma minha que ela é ruim, cara. Olha a escaragá roxa aqui, velho. A escaragá é muito boa, mano. Essa pistola com supressor aqui. Eu vou trocar... Carai, tem arma silenciada nesse jogo. Não, mas eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse aqui... Eu vou dar uma mazucada lá, velho, na torre dos caras. Ó, ó, ó. O quê? Apareceu o cara aí? Não. Tem uma caixa aqui fodasticamente foda. Uai, cara. Pega esse bagulho aí, velho. Essa caixa aqui, ó. Ali, ó, ali, ó. Vai vir gente, hein? Certeza, velho. Os caras tão atirando na gente lá, velho. Lá de cima. Mas eles têm que rushar pra cá, ó. Ih, sim, sim. Eles tão vindo. Ih, me deitou, me deitou. Eu tô voltando, tô voltando. Esconde aí atrás. Mas o ideal é você voltar. Ih, os caras vão me matar, velho. Eles tão... Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Centro mil tiros, viado. Que desgraçado. O cara fica pulando, velho. Pega a 12. Pega a 12. Taca ali pau, Marquinhos. Olha, o cara tá construindo. Puta. Esconde atrás dessa árvore aí, ó. Esconde atrás dessa árvore aí. Tá me jogar, velho. Esse cara joga bem, velho. Eu vou esconder aqui atrás. Caceta, mano. A gente vai levar nós dois, velho. Não, não, não. Não me revive, não. Porque esse cara vai levar nós, velho. Tenta matar ele. Você tem granada? Vocês têm ou não? Dá uma bazucada lá. Boa mesmo? Essa 12 é boa, mas você tem que acertar de perto, cara. Tá, gasta as balas da bazuca tudo aí, velho. Pode tacar a bazuca nele. Ele não tem bazuca, não. Eita, velho. Batei! Me salve, me salve, me salve, me salve. Estou indo, estou indo, estou indo. Eu matei ele mesmo. Matou! Mano, ficamos em segundo, velho. Quase que a gente ganhou. Caralho. Mano, que cagado, velho. Você viu? Mais rápido a gente ter ganhado, gente. Que é ruim, velho. Caralho. Mano, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Valeu, falou, fui!